Fala galera da Dozo Índice Brasil, hoje eu vou fazer um vídeo especial aqui, falando de charme, tá? Galera que é do Rio de Janeiro, esse é um vídeo especial aí em homenagem ao baile charme mais famoso do Rio de Janeiro, Riaduto de Madureira. A gente destaca aí alguns DJs aí que fazem a festa aqui no Rio pra vocês. Mas Corello DJ, Fernandinho DJ, Fabinho Arambi, DJR e mais uma galera aí que tá no charme no Viaduto de Madureira e por outros bares aí no Rio de Janeiro, beleza? Trazendo aqui um pouquinho da nata do charme que a gente tem na Dozo Índice Brasil. Pra começar tem Tachan, Rolando ao Fundo, Loves Forever, logicamente essa versão instrumental pra gente poder falar aqui sobre os discos. Please, Tensfield, you can't deny it. Kate Sweet, Twisted. Alicia Keys, you don't know my name. Promocop. Novinha aí pra galera. Alicia Keys. Anitta Baker. Promocop também, novinho, capa da Electra. P.O.V. com a Jade, All Through The Night. Esse aqui pra galera que curte o baile charme, esse aqui é um clássico da melhor qualidade. No Colors, Falling Down. Esse também não pode faltar. No Colors, Falling Down. A F.O.V. com a Jade, All Through The Night. Bob Valentino, Slow Down. Novinha aí pra galera. Bob Valentino, Slow Down. Alfonso Hunter, Juntz The Way. Capa original. Lala Hathaway. Let Me Love You. How the way I miss you, de capa. Lashia, How The Day. Bobby Brown e Whitney Houston, Something In Common. Capa original da gravadora. High Five, I Like The Way. Horace Brown, Test Your Love. Bridgette McWilliams, I Get The Job Done. Salting Pepa, Champagne. Rótulo branco aí, novinho também pra galera. Pra fechar com chave de ouro. The Muse Education of Lauren Hill. Disco importado, vinil 180 gramas duplo com os melhores sucessos da Lauren Hill. Tudo isso disponível aqui na Dolzins Brasil. E você pode receber no conforto da sua casa. Ou retirar na nossa loja em Jacarepaguá. Ok? Mais informações pelo nosso chat. Aguardamos a sua visita.